A voz deles bem expressa em isso, nos acentos da Sirena, com a 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 Sirena. Ele vai daí para a frente. Por quê? Porque a alma de um professorzinho do século passado, não sei bem se da Baviera, ou das Fábia, creio que é da Baviera, um professorzinho da Baviera, cantou, se as vezes houve um compositor e houve um poeta, que para tirar um vigado de apuro numa noite de Natal exalaram a uma canção que a gente poderia dizer que a humanidade tinha pressa de cantar. Passaram-se mil e oitocentos anos da Era Cristã e o cântico de Natal popular e perfeito não tinha ainda aparecido. E viu-se-ia que nas sombras todos tateavam. Esse anseio foi se acumulando nessas duas almas que não tinham nenhuma noção disso. E na hora certa, desejada pela Providência, eles compuseram a Canção de Festa, que em determinados momentos o mundo ouviu maravilhado. que se espalhou pelo mundo com uma canção de Natal pela Terra. Está o Menino Jesus na manjedoura. Está tão grande e tão pequeno. Ele poderia ser tão terrível se nos manifestassem o favor. Mas Ele é tão desarmado que se de tal maneira colocasse ao nosso alcance, que para nos convencer bem de que Ele quer ter essa familiaridade conosco, esse contato absolutamente desembaraçado conosco, Ele se fez menor do que nós, aquele que é infinitamente maior do que nós, e quis que o alfa da meditação a respeito dEle fosse dEle tão pequenino, e que nós nos estavéssemos não vendo Criar, vendo Criar o histórico, nem vendo-o reeger a Terra, nem vendo-o presidir a história, modelando, criando as almas, modelando os corpos e inspirando os atores nos bons e punindo da Terra. Nada disso. Mas tão pequeno que a gente diga, mas como? Ele tão grande, diga ser tão pequeno, e Ele tão enorme, infinito, tem tanta terrível que Ele chegou a esse extremo inimaginável de querer provocar pena como o plêmio de provocar admiração. Não sei se meu pensamento está claro, mas talvez seja bom repeti-lo, toda meditação da nossa, da vida dEle, é uma sequência de admiração. Ele quis que o primeiro movimento de admiração fosse misturado com pena, como Ele queria depois que o último movimento da admiração fosse misturado com pena também. E que quando chegasse o último fim da vida terrena a Deus, na última agonia, Jesus disse assim, meu Deus, que pena de volta! Quer dizer, Ele é tão maior do que nós, que nós não conseguiríamos amá-Lo se Ele não se nos apresentasse melhor. Assim está a questão. E na bondade dEle para ter proporção conosco, nós somos tão pequenos que só Ele fazendo-se criança é que a relação conosco podia começar. Só fazendo-se verme e não homem, ou próprio dos homens de vergalhada do povo, como diz o alto do Calvário, é que nós poderíamos dizer. Nós somos tão pequenos que nós não leríamos o livro inteiro se a letra primeira e a letra última não tivessem uma estatura do tamanho menor até do que nossos homens. Nós, de joelhos diante do presépio, contemplando o menino Jesus, nos vem um respeito sem nome, um respeito sacral acompanhado de ternura e de compaixão. E a mistura, a aglomeração, o amálgama entre o respeito e a compaixão parecem, por sentimento, a primeira vista incompatível, a primeira vista incompatível, a amálgama entre o respeito e a compaixão inspira do princípio ao fim a silená. As palavras falam da noite silenciosa, noite santa, ala schlapp, tudo dorme, rein zamm wacht, vela isolado, das traute kochalli gepa. O traute é o respeitabilíssimo e altamente santo casal. Mas, enquanto essas palavras lindas são ditas, a música diz mais do que as palavras. E a música exprime não tanto o que se sente a respeito da noite silenciosa, onde todos os filhos das trevas dormem e só o casal justo por exceder que está acordado, não é isso. Existe muito menos isso do que o sentimento desse casal vendo o menino Deus. E quando nós ouvimos cantar o silená, nós temos a impressão de entrar no sapiencial imaculado Coração de Maria e de ouvir ali a própria canção dela, dizendo, meu filho, meu Deus, e tão menino, tão pequenino, tão grande e tão adorável, como eu te adoro, como eu tenho pena de ti, como eu te respeito, protege-me, como eu te amo, eu te protegei. Nessa está a ungida incomparável e, para mim, é o acordo perfeito do sentimento, que a noite de Natal deve despertar e a questira na arte estará fundo. Ele está lá, perto dele está dela e perto dela está São José. Mas, sobretudo, está ele, tão infinito, tão pequeno e, ao mesmo tempo, tão adorável. Vós vereis que, de começo a fim, no silená, o sentimento que se desenvolve, vós vereis, ora o grave do pensamento adulto, ora qualquer coisa que fala do sentimento do menino. É quase um diálogo entre o adulto e o menino. Há momentos em que tem a impressão que o menino chora, e há momentos em que tem a impressão que o menino sorri. Há momentos em que tem a impressão que o menino sorri, é o mesmo tempo, Amém. Ainda há mais algo no estilenar que faz parte da atmosfera de Natal, mas faz parte, vejam as irreversibilidades e como Cristo Nosso Senhor está presente e vivo na Igreja Católica, faz parte da atmosfera interna de toda a catedral rosa. Ao longo de toda a música há um certo amálgamo harmonioso de alegria e de tristeza. Independente dos momentos em que uma nota da alegria é maior, uma nota da tristeza é maior, desde o começo do estilenar há uma certa tristeza augusta, ao lado de uma admiração luminosa. E até o fundo, quando fala de pranto, há uma certa alegria por debaixo do pranto. E vós entrais numa catedral e vedes uma rosácea na qual bate o sol e a pelumbra a meia-luz da catedral, e aquelas dardos de luz muscular que espalham safiras, esmeraldas e outras pedras. Bem, de toda forma vós vedes, no meio da penumbra do esplendor, e cercando o esplendor à penumbra, de uma composição de alegria e de dor, de alegria pelas razões certas e de dor pelas razões certas, que forma um dos mais altos aspectos do equilíbrio da alma humana. Este é o estado temperamental, esta é a fisiologia moral dos santos. Este é o estado temperamental do qual a Stilenar nos dá um exemplo, mas da qual a Igreja Católica nos dá mil outros exemplos.